Aconteceu no último domingo na cidade de Ponta Grossa mais um jogo válido pelo Campeonato Paranaense de Futebol, onde se enfrentaram o time do Operário e do Maringá Futebol Clube, ocasião na qual nós perguntamos as opiniões sobre o jogo de alguns cronistas esportivos. Chico Santos, amigos do Radar na Notícia, eu acho que o Maringá não perde aqui em Ponta Grossa, e eu não sei não, com esta chuva não tem favoritismo, eu acho que nós vamos voltar para a cidade de Canção com 3 pontos. Pô Chico, eu acho que o Maringá passa hoje pelo Operário aqui em Ponta Grossa fácil. Com certeza o Maringá sai daqui com resultado positivo e vou falar mais em, gol do Barcos. Olha, minha opinião também é positiva para o lado de Maringá, creio que o time vai vir bem posicionado, vai jogar fechado, explorando muito bem os contra-ataques como assim tem feito no Campeonato Paranaense, espero voltar que o Maringá volte com os 3 pontos para a cidade de Canção. Olha, eu acho que é um jogo complicado porque o Operário está vivendo um momento muito difícil, né, o Operário vive aí uma das últimas colocações e precisa sair dessa situação, senão a pressão da torcida, da própria imprensa deve aumentar. Então eu acredito que o Maringá está vindo bem, deve manter o futebol que praticou contra a equipe do Cianorte, acho que um empate é um bom resultado, talvez um a um. Eu acredito num bom jogo, a equipe do Maringá vem de uma boa vitória diante do Cianorte e hoje aqui o empate ficaria de bom tamanho. Por que o empate? Porque o empate praticamente já deixa a equipe de Maringá classificada. Então a equipe de Maringá, com alguns jogadores se repetirem o que fizeram nas últimas partidas, provavelmente sai daqui não só com empate, mas também com uma vitória. Acredito no potencial do Barcos, que desencantou com o gol, o Cristiano volta a fazer boas jogadas e acima de tudo, aquele meio campo embarcador com o Zé Leandro, com o Serginho Paulista, são jogadores capazes de fazer o diferencial em uma partida. Portanto, acredito até numa vitória hoje aqui em Ponta Grossa. Infelizmente, o pior aconteceu para o Maringá Futebol Clube, que perdeu de 1 a 0 após um gol de pênalti ao segundo tempo. O time de Maringá agora é o terceiro colocado no Campeonato Paranaense.